Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vim aqui dar início a mais um vídeo pro canal, então se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo quando eu postar por aqui. Hoje é sexta-feira, já são duas horas da tarde, o Miguel tá dormindo e eu tenho bastante coisa pra fazer, só que precisa pegar água aí, o sol tá muito quente, então eu vou dobrar logo aqui as roupas, né, que tem quase uma semana que eu não dobro, eu vou dobrar essas roupas logo enquanto eu tô com coragem de dobrar elas e depois eu vou pegar água que eu tenho que colocar umas cobertas pra lavar, porque Miguel ontem à noite vomitou, né, mas ele tá bem, ele não tá doente, é porque ele, quando ele não quer uma coisa, quando ele acha a coisa ruim, ele tem o costume de vomitar, ele acha assim muito ruim. Isso já aconteceu umas quatro vezes, mas não assim quatro dias, entendeu, seguidos, não. A primeira vez foi logo quando ele começou a introdução alimentar, foi com mamão, ele não gosta de mamão, ele já tinha comido umas duas vezes, assim, outros dias, né, e quando foi no terceiro dia eu fui dar pra ele, ele acabou vomitando. Já teve outra vez também que foi com batatinha que ele não gosta, né, ele acabou vomitando. Hoje em dia ele já tá comendo, ele come pouco, mas ele tá comendo, mas teve uma vez também que ele vomitou. Suco de maracujá teve uma vez também que o suco ele ficou meio fraco e ele pegou e vomitou. Nossa gente, é que tá ventando, viu? Deu um vento aqui, eu morro de medo de vento. E ontem foi com o leite dele, o leite com o silão, do nada ele vomitou, sabe? Mas é bem normal isso acontecer com ele. E ele tá bem, não teve nada, assim, além disso, tá dormindo agora, eu tenho que lavar essas coisas, só que na parte da manhã eu tava com ele, né, e agora o sol tá muito quente. Mas eu vou dobrar as roupas e quando eu dobrar as roupas eu vou lá pegar a água. Música 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 Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aqui, ó, tem roupas minhas e do meu marido. Aí eu já dobrei, ela tem uma meia dele, que a outra tá aqui. Eu vou enrolar elas duas juntas. E aqui, gente, ó, nessa cadeira tem essa calça aqui. Eu não levei ela porque ela tá praticamente dobrada. Aí aqui tem dois casacos do meu marido aqui embaixo. E o resto é tudo roupinha de Miguel, aí eu vou passar ferro nelas pra ele poder usar. Ontem eu passei ferro, mas foi nas que eu tirei de varal. Essas aqui, as que já estão aqui acumuladas, ó. Será que não? Será que eu tenho... É pra lavar. É nova, entendeu? Eu separei pra lavar e não lavei ainda. Ela tá novinha. É um conjunto. Essa camisa. E eu vou ver se eu acho aqui o shortinho pra mostrar pra vocês. Aí, gente, eu tenho que passar ferro nessas roupas dele. Tem toalha. Shortinho jeans. Shortinho de ficar em casa. Casaco. Eu vi o shortinho aqui na estante. Agora que eu quero mostrar, não acho. Olha ele aqui. Aí é isso, o shortinho. Tem um bolsinho. Aí eu vou lavar pra ele usar. Começar a usar, na verdade, né? Gente, eu tava tentando dar um jeitinho aqui, né? Até que melhorou. Vou colocar as outras roupas. Dei uma melhoradinha. Aí eu coloquei aqui. Aqui tá as fronhas, né? Porque eu tive que tirar o lençol que tava. Aí eu coloquei o... O lençol aqui que faz parte com essas fronhas. Lá na cama que o Miguel vomitou. No outro aí eu deixei a fronha. E o outro travesseiro ali melou também. Por isso que eu não botei as fronhas. Bota só nenhuma aí. Deixei a que tá lá mesmo. E o sol continua muito quente. Mas eu vou ter que cuidar, senão... Não vou dar conta, né? Vou ter que ir lá buscar água assim mesmo. Ele já tá acordado. Ele já se estressa. Diga, boa tarde, titias. Diga, eu acordei. Já tô aqui bagunçando. Aí minha mamãe vai buscar uma água pra poder me soltar pra ali, pra me brincar. Olá, meus amores. Bom dia. Por aqui já é outro dia. Já é dez e meia da manhã. O Miguel tá aqui bagunçando. Ele acordou nove horas hoje. Olha aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. De oito dias. Oito dias. Tá vendo, gente? De oito dias. Ele quer subir no sofá. E... Ele tá aqui só bagunçando. Ele tá afim de fazer um mingau, né? Mas ele nem gosta. Aí eu vou agora... Vou limpar o fogão pra me colocar o feijão no fogo e o arroz também. Né? Tentar aqui com o Miguel. Porque com ele aqui perto dessa cozinha, né, mamãe? Porque ele já correu pro quarto pra pegar as coisas dele pra jogar fora. Tentar aqui com ele. 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 Cruzei Cruzei Preciso de três Cruzei When there's no hope loving for you who saw me Before I knew who I'd be What I have around me means nothing to me If I can't share it with you Walking through all the dust, memories in frame A past we simply left me But I don't close the door, waiting the chance When we'll be back again You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel amazing when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but know and I won't feel in love with you You make me feel so If I can't help but know and I won't feel you You make me feel so I don't know and I won't feel it You make me feel so You make me feel so You make me feel so Meus amores, agora vou mostrar pra vocês o que compramos pra Miguel essa semana Compramos esse pacotão de fralda aqui pra ele da Kramer com 52 unidades Ele custou R$ 62,50 Esse mucilão aqui do grande de multi cereais foi R$ 18,40 Esse lenço aqui da Hugs foi R$ 4,05 com 32 unidades Essa pomada aqui pra prevenção de assaduras da Baruel com 90 gramas foi R$ 13,55 E o talco dele que foi R$ 10,55 É dessa marca aqui louquinha, ó Ele é glicerinado R$ 160 gramas, ele é bem fininho esse daqui e bem cheirosinho E também, gente, comprou quatro da Noninho pra ele E duas garrafas de água mineral Aí eu vou deixar na tela pra vocês quanto foi que deu essas coisinhas aqui, né Diga assim, boa tarde, titias Acordei na estante Acabei de tomar meu gogó É assim, é, Miguel? Toma o gogó e joga a mamadeira fora Aqui, gente, ó Foi ele que derramou o leite Eu vou limpar Né, Miguel? Ó o beço Que ele já bagunçou É o menininho? Tem essas coisas aqui pra lavar, gente, ó Vou lavar tudinho na estante Aí lavei essas roupinhas aqui dele na mão Aí vou estender agora Aqui tem a roupinha que ele foi pra igreja semana passada O casaco Que são roupa nova que eu lavo na mão E as cuecas dele Tem essa camisa aqui também E as cuecas dele que eu também gosto de lavar na mão Aí vou espremer tudo pra estender I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up after like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay, just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have a purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Se inscreva no canal. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you're trying to stay strong and fake a smile Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se eu Tomasse primeiro banho Pra depois dar banho nele Arrumar ele todinho Ele ia me molhar Aí eu resolvi dar logo banho nele Colocar essa roupinha Aí depois é só trocar a roupinha e a fralda dele Quando a gente for sair, né Miguel? Liga, é? Arrumar ele todinho Diga Não pode Não pode Pode? 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 Não pode Não pode Gente, a roupinha dele vai ser essa blusa aqui Essa camisa Aqui era uma titia dele E essa bermudinha aqui Aí depois eu mostro ele pra vocês Também vou pegar um casaco pra ele Liga assim Passando pra encerrar o vídeo Tô aqui, olha Acordei hoje Mais de 10 da manhã Tô aqui tomando meu gogó Já toquei de falda Ontem a mamãe chegou e só tirou meu shortinho Trocou minha fralda E colocou esse outro shortinho aqui de mimí Diga, hoje eu tô completando um ano e cinco meses Esse vídeo vai sair amanhã, gente Hoje é domingo Eu vou editar ele mais tarde Pra postar amanhã Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like E deixa o comentário Fiquem todos com Deus Um beijo e até o próximo vídeo Né mamãe? Até o próximo, titias Até o próximo Tô preguiçoso